Com a aproximação do dia das eleições, o Tribunal Regional Eleitoral inicia o período de treinamento para os mesários. Durante dois dias, os presidentes de sessão vão ter contato com as principais orientações e procedimentos que visam garantir o exercício tranquilo do voto em 2 de outubro. A gente tem uma parte inicial onde são repassados para eles o que é as novidades dessa eleição. Então, inicialmente, eles têm um contato com a nova urna eletrônica, o que você tem de mudança em relação ao equipamento em si. Depois a gente conversa um pouquinho sobre o que mudou na dinâmica do procedimento em si. E, ao final, a gente tem uma parte prática em que eles podem vivenciar aquelas situações em que eles estão ali sujeitos a viver no dia da eleição. A atualização das urnas eletrônicas trouxe novidades. Você tem um leitor biométrico, mais célebre, você tem uma tela de touchscreen no terminal do mesário, você vai ter ali a indicação para o mesário dos cargos em que o eleitor está votando, como forma de auxiliá-lo para aquele eleitor que possivelmente pode ali ficar confuso, que venha dizer que está votando para um candidato, mas na verdade não está aparecendo a foto do outro. Então, aquele mesário vai ter, inclusive, essa indicação no LED do equipamento para qual cargo o eleitor de fato está votando. Após quatro anos, a Justiça Eleitoral volta a realizar treinamentos de forma presencial. É o caso desses cerca de 400 presidentes de sessão que vão atuar na 13ª Zona Eleitoral de Florianópolis, da mesma forma que serão capacitadas online e presencialmente as 65 mil pessoas que permitem a realização das eleições em Santa Catarina. Chegamos a um momento muito importante, que é o treinamento das pessoas que vão colaborar com a Justiça Eleitoral no dia da eleição. Normalmente são pessoas experientes, que já trabalharam em outras eleições, mas que sempre precisam de atualizações para receber as últimas informações da Justiça Eleitoral. É parte do treinamento uma nova determinação do TSE, que proíbe que o eleitor leve o celular para a cabine de votação. A principal recomendação é em função do sigilo do voto. Em todas as eleições, sempre tivemos preocupação com o sigilo do voto. Como hoje o celular é de uso comum entre as pessoas e também o título do eleitor está no celular, então nós vamos ter uma organização para que esse celular fique depositado enquanto o eleitor vota e mantenha-se o sigilo da votação.